E aí galerinha, se liga no rolêzão aí ó, só a multidão aí ó, partiu, pra pagar aí ó, a galerona aí, se liga só, só a galerona do rolê na city, rolê na city aí, só a galerona aí ó, só as motoga Se liga Deu ruim galera, vai tentar passar todo mundo junto, ai meu coração tá até doendo, eu não posso perder essa moto pra uma multa agora não, Deus abençoe que dê tudo certo, deu pra passar todo mundo E aí E aí E aí É, sai todo mundo quebrando, velho Vai dar ruim aí, viu Não, se for passar todo mundo junto Ah, eu vou deixar minha moto aqui, velho Ah, viado Passa o bondão, vou agora Deu ruim Tem, viado Antes de chegar ali E aí, meu jovem Lombrou o bagulho, viado Tudo isso, tá parando ali na estrada Ô, descarga É sorte, viado Tem uns que passam, tem uns que não passam Ô, pra frente daquela árvore ali, viado Já tem uns conos na rua ali, ó Pode ir até lá na frente, viado Tem um monte de cara lá na frente, lá Eu vim pra cá que eu vou deixar a moto aqui E aí, viado Tem esse monte de descarga aí Não é possível, vai pegar eu, viado Eu vou esperar aí, eu vou com eles, viado Tá, mas passa esse bondão aqui De uma vez, viado Passa todo mundo acelerado Passa acelerado Que tá, vai pegar você Deu ruim Essa cura, vai pegar eu, viado Vamos lá, vai pegar eu, viado E aí, vai pegar eu, viado E aí, vai pegar eu, viado E aí, vai pegar você Onde é o outro? 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 vamos rolar em mas esse é o ultimo, parei ta ficando muito perigoso to empolgando demais quando empolga você já sabe né levei a ultima andei pra caralho ta bom, vou pra lá desse trem antes que eu caia viu parar minha moto lá porque cheguei Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.